Olá pessoal, beleza? Aqui é o Mika do canal Faça Você Mesmo trazendo mais um vídeo para o canal. Primeiramente pessoal, gostaria de pedir aí um pouco de paciência se eu não estiver respondendo os comentários aí agora recentemente. Eu estou com um pequeno imprevisto aqui, né? Nesse final de ano, provavelmente durante uns 40 dias, estava com um pouquinho de dificuldade de digitar, né? Então, vamos ver se eu achar um conversor de voz em texto, alguma coisa aí para que a gente possa estar respondendo os comentários da galera aí no canal. Porque eu sempre gosto de comentar aí, não gosto de deixar acumulado demais. Ultimamente tem até acumulado um pouco, né? Mas vamos lá para o conteúdo do vídeo de hoje. Depois a gente conversa sobre isso aí. Quem quiser perguntar uma coisa nos comentários, a gente vai se relacionando aí, conversando, tá? Pessoal, como eu disse, os vídeos do canal agora eu vou atender bastante necessidades das pessoas que perguntam coisas nos comentários, né? Desde que o conteúdo não se torne repetitivo demais, às vezes, em cima de coisas que já tem no canal, né? Então, sempre que for alguma coisa que for adicionar, agregar mais algumas coisas, estarei fazendo vídeos sobre isso, tá? Tem muitas pessoas que perguntam para mim, para duplicar, a sua antena digital banda K.U. lá, a sua Sky, né? Aquele esquema, né? Famoso. Como que ela faz, né? Muitos pensam que é só pegar o cabo, dividir em dois, utilizando um divisor. Outros nem citam isso. Perguntam como que ela deve fazer para utilizar dois receptores na casa dela, né? Pessoal, jamais você vai utilizar um divisor, no caso, desse tipo de antena, tá? Pode até existir outros casos aí que eu não conheço, que nem eu sempre falo, eu não sou da verdade. Sempre eu até gosto que pessoas que tenham mais conhecimento do que eu, coloquem as coisas nos comentários dos meus vídeos, porque eu aprendo com isso e também eu recomendo a você que é meu inscrito, pessoal que curte o meu canal, que assiste os meus vídeos, leia os comentários também, porque tem muita coisa interessante nos comentários aí da galera que entende também e coloca muita coisa, tá? Então, muitas vezes você pode aprender muito com os comentários que tem nos vídeos do meu canal também, galera. Eu agradeço demais esse pessoal que vem aqui, comenta e deixa o teu conhecimento aí também nos comentários, que eu aprendo muito com isso também, tá? Valeu mesmo. Então, pessoal, você não vai usar isso para duplicar a sua antena banda KU para utilizar os seus receptores. Nós vamos, no caso, utilizar esse tipo de equipamento aqui, ó. É um LNB duplo universal, tá? Vamos supor lá que você queira, você tem lá duas antenas na sua casa, apontada lá para um canal, apontada para outro, tá? Ou você tem lá a tua oficial, tá? Tem vários meios. Então, para você duplicar a sua antena banda KU, você vai utilizar um LNB universal duplo, tá certo? O que acontece? O mesmo sinal que sai por um conector, ele sai pelo outro também. Diferente, às vezes, de algum tipo de... Que nem, por exemplo, o faixa larga lá, que um é responsável por vertical, outro é responsável pela horizontal, tal. O LNB KU universal, na realidade, o mesmo sinal que sai por um, identicamente, ele sai pelo outro. Então, você pode levar um cabo para cada receptor, para que você possa utilizar, aí no caso, mais de um receptor na sua casa, utilizando a mesma antena, tá? No caso, existem LNBs de quatro saídas, existem LNBs de oito saídas, tá? Então, é esse tipo de LNB que você vai utilizar, tá joia? Diferentemente, também, que já me perguntaram a respeito de duplicação para antena parabólica, né? Até para você usar mais de um, mais de dois, de três receptores, no caso. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um monoponto banda C, ou multiponto banda C, pessoal. Você vai utilizar um multiponto banda C, como esse daqui. Na realidade, ele é muito parecido com um monoponto também, né? Claro que existem de várias marcas diferentes, cada um tem, assim, uma aparência um pouco diferente uma da outra, né? Aí, no caso, você vai utilizar um multiponto banda C, tá certo? Vai sair um cabo do multiponto. Esse cabo que sai do multiponto, você vai ligar a um divisor como esse, que aí é, no caso, banda C, não é banda KU, certo? Você vai ligar na entrada do divisor, certo? Aí, depois, do outro lado, você tem a quantidade de saídas necessárias para a quantidade de receptores que você for utilizar na sua casa, ou apartamento, ou prédio, tá? É claro que, se for um prédio, tem várias outras regrinhas aí, várias outras coisas que você pode utilizar para melhorar a potência de sinal. Você pode utilizar, aí, algum equipamento, que nem uma vez eu fui em um prédio, até nem fui para fazer instalação de parabólico. Fui fazer de banda de antena digital, de banda KU. E lá, tinha... O acionamento de energia do LNB não era feito pelos receptores, talvez pela distância, né? Que os receptores tinham da antena. Ele era feito por uma fonte de computador, que alimentava o LNB. Também, não me lembro exatamente como que era feita a ligação. Então, eram alguns fiozinhos ali da fonte que foram separados, e era feita a ligação alimentação de energia do LNB, tá? Mas, é... Funciona da seguinte forma. Do LNBF multiponto, vai sair um cabo, vai conectar na... Ah, se foi para o chão. Aí, vai conectar na entrada do divisor, e na saída do divisor, você pode ter divisor de duas saídas, de quatro saídas. Você pode fazer, tipo, uma cascatinha daqui, da saída desse divisor. Você pode ligar na entrada de outro divisor e sair para mais quatro. Vamos supor que você queira ligar oito TVs. Você pode jogar aqui. Daqui sai dois. A saída desse, você liga na entrada de outro, de quatro saídas. A saída desse, você liga na entrada de outro, mais quatro saídas. E aí, você vai ter oito saídas. Você pode ligar até oito receptores no mesmo LNBF multiponto, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, se quiser também, eu posso fazer um desenho de um diagramazinho aí, mais ou menos, de como eu expliquei essa questão de ligação de mais receptores. E agora, no canal, no YouTube, creio eu, com todos os canais, nós temos a aba da comunidade, onde eu posso colocar conteúdos de apoio, tá? Eu posso colocar esse diagrama lá, nessa página de apoio do YouTube, e também na nossa página do Facebook, lá, onde eu gosto de colocar conteúdos de apoio, tá? Então, se alguém solicitar nos comentários algum diagrama a respeito disso, eu coloco lá na página do Facebook e nessa página da comunidade do YouTube, tá? Pessoal, eu acredito que o que eu queria passar para vocês é isso daí a respeito desse tipo de conteúdo, tá? Como você faz para duplicar a sua antena banda KU, utilizando um LNB universal, no caso. Tem duplo, tem quadruplo, tem com oito saídas, que eu já fiz até com oito saídas, tá? Não sei se tem com mais, tá? Se for a partir disso aí também, acho que compensa mais instalar outra antena do que também você querer botar 16 antenas num aparelho numa antena só. É quase que impossível, né? Acredito eu. É melhor você colocar mais antenas, né? Mais viável. Então, no caso da banda KU, nós vamos usar o LNB próprio para cada situação. E no caso da banda C, nós vamos usar o multiponto, que caiu ali no chão, com a chave divisora, tá? De duas, de quatro saídas, você pode fazer uma cascatinha e tal, alguma coisa nesse sentido, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, esse é mais curtinho, tá? Obrigado aí pela sua visualização, um grande abraço, até o próximo. Fica aí que já estamos com mais de 50 mil inscritos. Essa semana deve rolar aí um vídeo de comemoração dos 50 mil inscritos, fazer mais um vlog aí, tá? Agradecendo aí uma linha do tempo, toda a galera que me acompanha desde que o canal começou, tá? Deu uma atrasadinha aí que eu tive alguns probleminhas essa semana, mas aí até antes do Natal, deve estar sendo esses agradecimentos. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela sua visualização, até o próximo. Tchau!